Um casarão abandonado no tradicional bairro nobre aqui de São Paulo, de Ginópolis, aqui mesmo, virou um ponto turístico. E tudo sabe por quê? Por conta de uma história por trás da antiga mansão. É que uma mulher procurada pela polícia norte-americana vivia ali, aqui em São Paulo, escondida. E aí, minha querida amiga Fernanda Trigueira, está ao vivo e tem mais informações. Fernanda Trigueira, o que mulher é essa que aparece com a cara pintada e nesse local virou até ponto turístico, Fernanda? Virou ponto turístico sim, viu Marcão? Olha só como é que está aqui a rua desse casarão. A gente fala aqui direto do bairro de Ginópolis, área nobre, muito tradicional da capital paulista. Olha a quantidade de gente curiosa. Aqui tem até um rapaz aqui, ele está gravando um vídeo. Vou falar com ele ao vivo aqui, Marcão. O senhor está gravando um vídeo e vai mandar para onde esse vídeo? Não, eu estou gravando um vídeo. Eu tenho um canal no YouTube, Tiago na Resenha. Eu vou postar um pouco da história desse casarão, porque ele surgiu na década de 30 e todo mundo está falando desse episódio que houve. Então, eu estou curioso para postar e relatar ainda hoje no canal. É isso aí, Marcão. Não é só o Tiago, não. Muita gente curiosa. A gente também vai dar mais detalhes de toda essa estrutura que está montada por aqui. E agora, o grande mistério realmente do dia de hoje é saber se Margarida Bonetti, que seria a herdeira, a dona desse casarão, está aqui na casa. A gente tem a foto dela, Marcão, que ela usa uma pomada branca no rosto. Inclusive, você estava perguntando o que seria, por que ela usaria essa pomada. E é claro, você sabe que a gente não brinca aqui no Primeiro Impacto. Tentei conversar com tanta gente, com vários vizinhos. Eu conversei, Marcão. Conversei também com os atendentes da farmácia, onde ela compra essa pomada de assadura. Sabe o que eles me disseram, Marcão? Fernanda, diga, meu amor, o que eles disseram? Conta tudo. Eles falaram que a Margarida comprava tubos e tubos dessa pomada e dizia que era porque ela tinha a pele muito sensível. Mas há outras pessoas que já conheciam a Margarida que diziam que era a forma que ela fazia para poder se esconder, já que ela realmente é uma foragida do FBI, que é a polícia norte-americana. Marcão, um pouco mais cedo, além de todos esses curiosos que estavam por aqui, a Vigilância em Saúde da Prefeitura, junto com o Assistente Social e também Unidade Básica de Saúde, estiveram por aqui. A gente tem imagens recuperadas. Os vigilantes em saúde, inclusive, subiram aqui no muro, bateram palma para tentar ver se a Margarida está aqui. Eles não podem invadir a residência, mas eles vieram por conta de uma denúncia de proliferação de roedores e também foco de dengue. O caso realmente chama muita atenção. Polícia também passa aqui na rua a todo o momento, Marcão. E aí a dúvida agora é essa. Será que a Margarida está aqui dentro dessa casa? Olha só, casa totalmente em ruínas. A gente preparou uma reportagem completa, Marcão, explicando todo esse caso e é o que vocês vão assistir agora. A casa abandonada fica ainda mais assustadora durante a noite. Ah, já sentiu uma energia negativa já, né? Um negócio esquisito. Arrepiou? Arrepiou, arrepiou. A típica rua do bairro de Gianópolis, área nobre e tradicional da elite paulistana, agora virou ponto turístico. No Itabuão, passei aqui, curioso, né? Que eu vi a reportagem. Aí fiquei curioso para ver, né? Se conseguia ver a Margarida aí. Dentro da casa abandonada vive Margarida Bonetti. O jeito excêntrico e a pomada branca no rosto da mulher sempre chamou a atenção dos moradores. Eu conheço ela há muitos anos. Eu acho que ela sobrada não. Um dia ela me chamou para ir lá, levar uma mala de livro lá dentro. Quer ver ela ficar brava, eu corto uma garra dessa vez. Ao amanhecer, mais pessoas chegam para espiar. A gente passa, tira foto, grava e posta nas redes sociais. Olha isso. Polícia, ó. Todo mundo olha e tem algum caso para contar. Estive fechado isso aí, era... Só tinha uns cachorros aí que eu acho que latia aí, não sei se estava abandonado também. Durante o fim de semana, as duas cachorras que eram mantidas por Margarida foram resgatadas. A vigilância sanitária, o controle de zoonoses e a polícia também estiveram no local. O casarão da década de 30 é avaliado em milhões de reais. Mas está desgastado pelo tempo e pelo abandono. São mais de 20 cômodos, 24 janelas. Não há manutenção alguma. Dizem que nem energia e nem água tem. A sujeira e o mau cheiro irritavam os vizinhos. Mas mesmo assim, a herdeira permanece vivendo no imóvel. Vivendo ou se escondendo? Mari, como se apresenta, é uma foragida do FBI há mais de duas décadas por ter mantido uma mulher em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos. Estas são fotos da mulher ainda jovem. A história veio à tona com a investigação do jornalista Chico Felice do jornal Folha de São Paulo. O repórter conversou com muita gente sobre o passado sombrio da milionária. Um dos entrevistados é este zelador do prédio ao lado. Ele seria o único amigo de Margarida. Sempre tratou bem, sempre conversou comigo. Ela tem um lado excêntrico dela, sempre está com aquela pomada no rosto. Dizem que era por causa de problemas da pele. Mas depois da repercussão, disse que não, era um disfarce. Você acha que ela está aí dentro? Eu acho que sim. Eu acho que ela está aí. Não a vi, mas eu acredito que sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.